O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Foi comemorado no sábado 13 de outubro, 12 anos do motogrupo Alma Estradeira, e um jantar de confraternização interna dentro da sede do grupo. Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! O grupo, que foi fundado no dia 13 de outubro de 2006, está sempre engajado em mobilizações sociais, nas participações na organização das mateadas em homenagem ao dia do motociclista. Parabéns pra você!